Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e senhores, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estou a fazer oração e a gravar este momento de oração para o partilhar diante de um quadro estranhíssimo. Ou por outro, o quadro não é estranho. O quadro é tosco, é quase feio, sem nenhum valor artístico. Está velho, precisa de restauro. E representa uma cena espantosa. A cena que talvez conheçam de São Francisco de Assis a receber os estigmas. Então no quadro que vejo, vê-se um crucifixo pequeno, no canto superior esquerdo do quadro. E em primeiro plano, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, de mãos abertas, a receber das mãos de Cristo e do peito de Cristo e dos pés de Cristo Jorros de sangue, jatos de sangue, que chegam às mãos do santo, ao coração do santo e lhe deixam gravados, nas mãos e no peito, gravadas as chagas de Cristo. Os estigmas. E o quadro não tem nenhum valor, a não ser este. Esta transfusão de sangue entre Cristo, nosso Senhor, e este grande santo, São Francisco de Assis. Jesus, estava aqui a pensar no que dizer ao meu Senhor, ao meu Jesus, para ir a olhar para o Evangelho da Missa de hoje e não sabia muito bem o que lhe dizer, porque não percebo grande coisa da reação dos apóstolos, dos discípulos, no Evangelho de hoje. Jesus diz-lhes, em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram, quem poderá então salvar-se? Diante destas palavras de Jesus, a reação menos esperada dos discípulos é esta. Eles eram pobres pescadores, gente bastante pelintra, sem bens, ou com poucos meios. Não eram propriamente milionários que passeavam por Manhattan ou pela City de Londres. Eram gente remediada, sem grandes coisas. Porquê é que se preocupavam? Porquê é que em vez de dizerem, quem poderá então salvar-se, não responderam, bem, eu já me salvei, sou remediado, sou assim meio pobre até. Não tenho que me preocupar com estas palavras? Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo por um buraco profundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Estas palavras não lhes dizem respeito? Portanto, e também a mim não me dizem respeito, não é que seja um miserável nem um pescador, mas sou pouco mais do que remediado. Portanto, não tenho que me preocupar com esta advertência tão séria de Jesus. E, no entanto, esta reação dos apóstolos, esta reação dos discípulos, faz-me pensar, faz-me rezar, Senhor, porquê é isto? Isto tem alguma coisa a ver comigo? O camelo que não passa no fundo de uma agulha porque é rico, não tem alguma coisa a ver comigo? E, claro, é impossível não nos lembrarmos da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não nos lembrarmos de que há uma riqueza muito sutil que nos afasta de Deus. É sutil porque não é material e a riqueza nós associamos-la sempre à abundância de bens materiais. É sutil porque não é material, mas é uma riqueza tremendamente perigosa. que é a nossa autossuficiência, o acharmos que nos bastamos a nós próprios, o esquecermos de que somos simples criaturas, de que precisamos de receber em transfusão o sangue de Cristo, sem o qual não podemos viver, o Espírito de Cristo, a vida de Cristo, sem a qual não podemos, não sabemos viver, que não temos vida por nós próprios. O que é que é um pobre em espírito? Bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito, um pobre é alguém que não tem de ser o nada, que não tem o que necessita para viver, que tem que esticar a mão, pedir esmola, pedir esmola para viver. Isto é um pobre. E um pobre em espírito é alguém que sabe, que faz este acto de reflexão e que reconhece espiritualmente que a sua vida depende inteiramente de um dom de Deus. É um dom de Deus. E que sem esse dom de Deus não é possível viver. E que sem a vida divina, sem a infusão da graça de Deus, não é possível viver. Sabemos lá nós viver sem que Deus nos ensine o caminho, sem que Deus nos mostre o sentido da nossa vida, sem que Deus nos conduza. Andamos à deriva. Andamos perdidos. Somos pobres. Somos pobres. E tantas vezes não sabemos convencer-nos que somos ricos. eu é que sei, eu é que faço, na minha opinião, eu acho que as coisas são assim. Ou então vivemos um bocado à deriva, ao sabor das circunstâncias e das modas e das... Esquecemos que precisamos muito mais do que de pão para a boca da palavra de Deus, da vida de Cristo, do pão eucarístico, do sangue de Cristo. São Francisco de Assis sabia-o. São Francisco de Assis aprendeu ao longo da sua caminhada de santidade que se não abandonava todos os bairros materiais, se não abandonava todas as coisas, se não punha a sua confiança em Deus. e então, a partir da sua pobreza, de uma pobreza reconhecida, de uma miséria real, realmente reconhecida, e que se abra ao dom de Deus, e que se abra à ação de Deus, à graça de Deus e ao Espírito Santo, sem essa miséria que se abre a Deus, não podia viver. Era um homem que sabia isto. E por isso, depois de ser o mais miserável dos homens, o mais humilde dos seres, começou a reconhecer à sua volta que tudo era seu, que era senhor de todas as coisas, que era o dom de todas as coisas, e que as coisas não eram suas assim de uma maneira qualquer, era o seu irmão sol, o seu irmão pássaro, e até a sua irmã morte. Tudo era de São Francisco, porque tudo lhe foi posto nas mãos por Deus, por Jesus Cristo, porque lhe foi impressa, porque lhe foi impresso nas mãos, lhe foi posto nas mãos, o sangue de Cristo, a vida de Cristo, segundo todas as coisas, que sabe, que todas as coisas ama, que se ofereceu por todos. Esta riqueza que nasce da pobreza espiritual. Nosso Senhor, no Evangelho, diz-lhes assim, aos apóstolos, quando os apóstolos, quem poderá então salvar-se, perguntou aos apóstolos, e Jesus olhou para eles e respondeu, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe, nós deixámos tudo para te seguir, que recompensa teremos, Senhor? Jesus respondeu, em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o filho do homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguisteis, vos sentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado de casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Portanto, aqueles que deixarem todas as coisas, num mundo renovado, num mundo renovado por Cristo, num mundo completamente transfigurado, e transformado pela graça de Cristo, pelo reinado de Cristo, pelo reinado de Deus, serão os que julgarão as coisas. Porque são os que sabem dizer o que está bem e o que está mal, porque têm em si o critério de Cristo, em si a saboria de Cristo. E são os que receberão como herança todas as coisas. E mais do que todas as coisas, a vida eterna, o todo, o tudo, o Deus, que é Senhor de todas as coisas, e que é tudo. Esta é a nossa herança. Esta é a nossa riqueza. Quem puser à frente de Deus alguma coisa, é, na sua riqueza, o mais pobre de todos os homens. E quem puser o amor a Deus sobre todas as coisas, como sua riqueza, na sua pobreza, é o mais rico de todos os seres, porque tem Deus. E sabe amar como Deus. E sabe sacrificar-se e entregar-se como Ele. Sabe ter em si as chagas de Cristo. Queria tanto, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, que Tu me fizestes esta transfusão de sangue que fizeste com os grandes santos. Queria tanto que imprimisses no meu coração as tuas, as chagas do teu peito, nas minhas mãos, as chagas das tuas mãos. Queria tanto, Senhor Jesus, dá-me como riqueza a minha pobreza e a Tua infinita riqueza. Conceito-me, Senhor, a graça de te seguir e deixar tudo para te seguir. Mãe Santíssima, humilde serva do Senhor, aquela que cantava, que cantou diante da sua prima Santa Isabel e diante de todos nós, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Mãe Santíssima, ajuda-nos a ser humildes, a ser pobres, a seguir a Cristo e a ter tudo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os prêmio de prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, entrecedei por mim. Minha Mãe Imaculada, minha Mãe Imaculada, me care o que acontece, a receber, a todos nós, a terça, a terça, a terça. Minha Mãe Imaculada,